Hummm, a buçalama! Olha o fio do cara! Quebrou a columba! Carrega, carrega! Duba! Red Sea already, Duba! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oh, meu Deus! Duba! Nossa senhora! Olha o que lindo aqui! Está virando, está do outro lado! Nossa senhora! Quase! Antes de acelera, já passou todo mundo! O que foi o mundo? Foi mal! Luba! Estou saindo do meu da curva! A curva! O cara tem que trocar esses pneus! Agora tem alguém que sentar do lado comigo! Quem é? Tôル com o motor como a gente é que está via de um lugar! Tô à mão aqui, talvez! Tô com o motor com o motor como a gente! Tô com o motor como a gente tem! Tô com a mão aqui! Se tem tudo bem pra na frente! Tô indo pra vir para a esquerda! Stay on Traces! Danger 2! 2 Km! Prepare for tight right! Danger 1! Stay on Traces! Keep on Traces! 1 Km! Prepare to turn right! Keep on cap 358! Stay on Traces! 2 Km! Danger 1! They did block! Prepare to turn left! Forward on Traces! Danger 3! 1 Km! Prepare to turn right! Keep on Traces! 1 Km! Stay on Traces! Danger 1! Pretty close, partner! But we didn't place! First, it didn't cost! It was just to train! Abus a llama! Abus a llama! Try! 1! 3! 2! 1! You've got to race in the beginning! This one is only one! Don't you buy me! One Km! Prepare for tight right! Danger 1! 100 Km! Condrior on Traces! estas no Traces! Ah, eu quero ter um chão! Cara, tá difícil, passou por que só tem dois pra passar! Só passou! E um para-prosta! É, pelo menos não foi só eu que rotei, né, Manuel? Caralho! Chamou só pra cá! O que você vai lá pra sair? Mas esse é o general de sair aqui! E aí, o que pará? Ah, tá pelo menos, amor! Que caralho errada! Muito difícil! Muito difícil! Fique no tracos! Danger 3! Danger 3! 1 km! Repare de turn right! Danger 1! Não vou ligar não! Vou de motoca porque eu acho que deve ser mais fácil de motoca! Não vou ligar não! Vou de motoca vai na frente ali, faço celda! Assim ali, pegando o outro! Ó! Aqui tem 2 celda! E aqui tem 1 celda! Ele tá sentindo! Uhul! Piruleira! Piruleira! Não, não tem não! Ó de cima, que tope! Nossa! Epa! Eu tenho que ligar pra meio direito Ah, é legal Acelera, filha Acelera aqui, de volta vai De volta vai Quebrou a columba Morreu Acelera, filha Oh meu Deus, você tá chegando Não dá pra ver assim não Ela passou, foi brincar Toma la posicion Toma la posicion Passou, passou, passou Vamos morrer lá, vamos morrer lá Acelera o arranco Aí, já não ficou parado ali Opa, opa Vai, filhei É, se o painel não fosse gigantesco Queria ser legal Aí, ó, assim também é legal, mas É sozinho Cuidado aí Que pelo menos você não confunde La motoca Olha lá Uhul A missão Mas também quando volta Você volta Fazendo caguira Vai, ela piruleta Não, piruleta não Piruleta ali Vai fazer graça não Queremos ganhar Pronto, pra cá, pra cá, pra cá Acelera, pra cá Que caserta Vai, o cabinho Uuuh Olha aqui Que caserta não Vai, pernão E fisher N momentum Cargue o carro Vai buscar o carro Acelera cool E aí tem todo mundo chegando. Todo mundo chegando. Vamos passar. Em segundo lugar. Maravilhoso. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e Dumba. Adiós.